Sobre a cirurgia de blepharoplastia, que é a cirurgia para tratar a flacidez de pele das pálpebras, logo após a cirurgia já é possível ver o resultado da cirurgia, porque tira o excesso de pele, mas na primeira semana vai ter um certo inchaço, um certo edema, que nas próximas semanas vai desinchando, então o resultado cada vez vai ficar melhor. E sobre as cicatrizes, normalmente fica uma cicatriz muito disfarçada, porque essa pele da pálpebra é uma pele muito fina, muito delicada, então também é comum uma cicatriz muito fininha, que fica praticamente imperceptível depois de alguns meses.